E aí minha rapaziada, como que vocês estão? Estamos aqui para mais um videozinho e dessa vez com Clash Royale Faz mais de, sei lá, 2, 3 anos que eu não trago aqui pra vocês um Clashzinho E eu não parei de jogar, essa é a verdade, eu continuei jogando Clash porque até que é um jogo, mano, eu gosto de jogo rápido, prático Pá, você pode dar uma cagada, pá, jogou, pá, tá esperando na fila do banco, pá, entrou, pá, jogou, tá ligado? E eu continuei jogando, vocês vão ver aqui que eu tô nível 14 já, tô com 773 mil de ouro, 384 mil pontos estelares Minhas cartas antes estavam todas nível 13, já estavam todas maximizadas, mas, né, aí chegou nível 14 E aí, acho que a única carta nível 14 que eu tenho hoje é o gigante, de resto tá nível 13 Mas já consigo upar algumas, tipo, bruxa sombria já consigo upar Qual mais que eu consigo upar? Eu consigo upar mais algumas que eu não lembro, ó, aqui, ó, essa daqui eu consigo upar Ah, não, essa aqui tá no 3 ainda A bruxa tá quase, acho que a P.E.K.K.A. também já tá, essa aqui já tá, ó Então, tipo, a P.E.K.K.A aqui, é, a P.E.K.K.A. falta uma Então, tipo assim, algumas cartas eu já consigo, tá? Então, dos heróis, já desbloqueei 2, não consegui desbloquear a rainha ainda, tá difícil pra caramba A melhor, não consegui desbloquear, mas, é isso É, que mais? Às vezes eu compro o Pass Royale também, mas não, não, não compro direto todos os meses, depende muito É, adoro emote Emote, vocês podem ver que eu tenho emote para uma desgraça, ainda, obviamente, falta, falta bastante Quem sabe um dia eu consiga completar aí todos os emotes, mas eu estou na batalha dos tempos aqui, pra vocês verem Ah, dos livros eu tenho aqui alguns também, né, tenho o livro dos livros, aqui eu consigo upar qualquer uma sem gastar A gente pode até usar isso daqui, pra upar nossa bruxa sombria Vou usar ela aqui, então nossa bruxa sombria está no nível 14 É isso, maximizamos ela, temos aqui o chave de baú Temos... Desgraça, tuberculose é foda É, temos aqui as cartas Coringa, né, comum, ouro É, qual que é essa aqui mesmo? Esqueci Épica, a lendária Temos aqui o livro das cartas pra upar de ouro Então, enfim, não tem muita coisa Mas é isso, a propósito, quem quiser entrar de volta no meu clã Seja muito bem-vindo, estou precisando de pessoas ativas dentro do jogo, pra gente conseguir alcançar mais coisas aqui, né Mais... uns bolzinhos melhores aqui dentro do... do... do nosso... caraca, mano Na batalha de clãs, eles fizeram essa batalha, eu achei que ia bombar, acabou não bombando tanto Enfim, então é isso, vamos jogar aqui algumas partidinhas nesse... nesse desafio E essa semana, rapaziada, se não me engano, na sexta-feira Quinta ou sexta-feira, começa o desafio das 20 vitórias Então, é... vou provavelmente fazer ele em live Essa temporada eu estou com o Pass Royale Então, vamos tentar fazer as 20 vitórias lá na live Então, quem ainda não segue na live, vai estar aí na descrição Segue lá, é nóis, tamo junto Provavelmente deckzinho de balão Meu deck... esse deck aqui é o... mano, eu adoro esse deck É o deck de... Não é o balão não, velho É o deck de Grollin de Elixir com Spark, mano Gosto muito desse deck de Malden Ai, velho, vamos lá Aí, o bagulho É... Tá, o bagulho é quando eu começar a chegar perto do... Do double Elixir Aí... Aí a brincadeira começa Eu vou levar essas coisas aqui, não tem muito o que eu faço Vou ter que deixar ele levar essas coisas Vou ter que deixar aqui Vou ter que deixar aqui Vou ter que deixar alguma coisa Não, cara Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Como padrão desse deck aqui Que eu gosto de fazer É o... O bagulho de Elixir O dragão elétrico O Spark A curadora É mais ou menos O combinho ali Que eu gosto Que eu faço Essa prova é que eu não vou ter Elixir Para fazer esse combo Esse é o problema, mano Eu tenho que ter O combo completo Se eu não tiver o combo completo Se o Spark Tivesse dado a porrada Vamos ver se em 40 segundos A gente consegue levar Vou fazer o seguinte Vou jogar aqui Vou sair do Spark Aqui Se matar Mosquês serenais Aqui A gente vai ter nossos guros aqui Era só ter dado o hit, mano É, enfim Esse deck aqui Eu tenho que estar com o ciclo Muito bom Deixa eu ver O que eu posso pegar aqui Eu vou pegar o deck de Cemitério Eu tenho que estar com o ciclo Muito bom E eu tenho que atacar Quando eu tiver prestes Do Double Elixir, mano O meu ciclo estava Meio bosta ali O deck dele era muito rápido Então estava difícil Eu segurar Eu tinha que ter upado Minha Fornalha, mano Fornalha nível 3 Não serve para nada Aí Está lascada em nós Mas É o que a gente tem A gente já aproveita Já vamos testar a Bruxa Sombrinha Nível 14 Para ver o que funciona Vamos ver o que vai ser O deck dele Agora é balão Tá Beleza Eu já vou sair aqui De um ataque Eu acho que vai dar bom Beleza Vamos levar nessa torre Mas Ele não sabe ainda Que a gente tem a... Que fala Ele não sabe Que a gente tem Ainda o cemitério Que é muito bom Assim, ele nem precisava Defender, tá ligado Esse que é o problema Eu preciso upar minha Fornalha Mas ainda falta algum Acho que falta umas... Assim, pode que eu já dei O que as cartas Para ultar, mano Tô dando mole E aí vai jogar o balão Não vou lá, né Mas não Vou jogar aqui Beleza Não conseguiu dar hit Então é bom para nós Vou jogar o... A Bucca A Bruxa Sombreia Tipo... A Bruxa Sombreia Era muito forte Hoje em dia Ela não tá tão... Ela morre... Ela morre E não traz nada Tá ligado Tipo uma mão Vou jogar a Bruxa Desse lado E a Bruxa Sombreia Desse outro Não vai tirar também Tranquilo Esse jogo aqui Tá muito tranquilo Porque o que ele faz E o rossinho que era aqui Agora Que eu não sabia O Lega Tô pronto Desplastou Papai adorou Vou jogar a flecha aqui Acabou Dois Não tem que defender Esse aqui mais Já era Meu parceiro Só um abraço Vamos pro próximo Porque essa daqui Essa daqui foi fácil Não teve como Ele defender esse aqui O ataque dele Tava muito fraco Vamos pro de golem Eu tenho quase certeza Que ele vai vir Com deck de peca Então Provavelmente Sempre tem Algum deck de peca No... Dentro dos 4 decks Alguém tem deck de peca Sempre Segundo aqui Vamos jogar aqui Beleza Seguramos Ok O problema do deck de golem É a mesma coisa Do golem de lixirma Tem que esperar Chegar Será que eu consigo Puxar aqui Beleza Deixa eu levar Uma torre do rei aqui Pra ficar mais safe Vamos jogar aqui Eu ainda não sei Que deck Que é o dele Vamos jogar aqui Um rodou De trás Vamos jogar Esse aqui Vamos jogar Esse aqui Vou deixar quieto Não tem problema Tomar dano agora Vou deixar aqui Vou deixar esse aí Vou deixar esse aí Pra não abrir Vou começar aqui Já preparar o golem Pro pushzinho Porque até ele chegar Ali na ponte Até ele chegar na ponte Acho que eu consigo Já chega no double lixir Espero eu Que Deus abençoe O double lixir Já puxa o lenhador aqui Já puxa a máquina 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 aqui E eu acho que ele não tem nem que defender isso aqui Não rapaziada Vai ser bem sincero Não sabe ainda Que a gente tem o relâmpago Também Acho que o relâmpago Também vai ajudar pra caramba É só a gente depender Não tem muita coisa A gente tem que jogar o relâmpago Eu acho que ela já mata Não, ainda não mata Não tem muita coisa Não sei lá pra rodinha É, não tinha muito Que ele fizesse Nesse deck dele Eu não vi muita É, enfim Não vi muita coisa Pra ele conseguir atacar Então a gente conseguiu Lidar bem com o deck dele E é isso, mano Então Na verdade Começa em 15 horas Deixa eu ver Quanto vai dar de grana aqui Preciso de grana, mano Preciso de grana Vai dar uns 200 mil 150 75 180 90 200 212 220 mil Mais ou menos O que que tem aqui Um baú e um baú Esse baú é bom também 18 Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que Provavelmente na sexta-feira Eu vou começar Não sei quanto tempo vai demorar É, isso daqui Mas Sexta-feira Provavelmente Eu vou começar A jogar Esse desafio Das 20 vitórias Então se você quiser Colar lá Link na descrição Pra acompanhar Minha livezinha Lá na Twitch Obrigado a todo mundo Que tá acompanhando Os vídeos aí Que tá dando apoio Com essa volta E é isso, mano Tamo junto Quem quiser compartilhar O vídeo pra ajudar Quem quiser deixar o like Quem quiser fazer o que quiser Aí Se não quiser fazer nada Tamo junto E é isso, rapaziada Valeu É nóis E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada